Fala galerinha da The Nerd, beleza? Gustavo Dandoni mais uma vez aí com vocês e hoje é dia de unboxing da Treasury Box. Bom pessoal, vamos começando aí o unboxing, lembrando que a caixa é fechada aí. Sim, eu estou com a mesma camiseta nos quatro vídeos aí que estão tendo, porque as quatro caixas chegaram juntas e eu tenho que gravar, gravar no mesmo dia para agilizar o processo. Então vamos abrir a caixa e vamos ver o que veio aqui dentro. Bom, mais uma vez, aqui ó, vou trocar esse canibetinho ainda, né? Que ele está sendo conhecido como Precifix. Ó o canibetinho aí do canal do The Nerd, né? O canal do The Nerd aqui. Então vamos lá, vamos ver se abriu aqui a caixa. Abriu aqui, ó. Então vamos lá, ó, veio bem embalado mesmo, né? Bastante plástico bolha. Primeiro item aí, lembrando, né, que quem jogava fliperama vai gostar muito desta caixa. Os tempos do fliperama arcade, né? É o nome da caixa. E vamos lá, aqui temos aqui, ó, um porta-lápis, né? Olha um porta-lápis, se você jogou Metal Slug, é isso mesmo, né? Esse jogo era demais. Eu cheguei a jogar no fliperama. Adorava, cara. Eu lembro que tinha que comprar um monte de ficha aí pra você fazer o fim. Legal, né? Um porta-lápis aqui muito bacana. E esse porta-lápis aqui, por ele ser exclusivo aí, a gente pode dar de 10 a 15 reais tranquilamente nele aí. Dois buttons, né? Legal que mandou o button aqui num clássico, né? Pra ele não ser danificado aí durante a viagem. E aqui, ah não, pessoal, eu errei, desculpa. Não são aqueles buttons de prender, entendeu? São aqueles imãs, né? E poxa vida, hein? Quem nunca jogou esses dois aqui, ó? Dois buttons aí de qualidade. Vou falar buttons, tá? Mas é o imã em formato de button, tá? É o imã em formato de button. E, pô, muito legal. Isso aqui, a gente pode colocar esse conjuntinho aqui, 10 reais. Que é geralmente quando vem dois desses grandes, a gente coloca 10 reais aí pra vocês. Olha, eu quero dar parabéns aí à Treasury Box, principalmente ao Adão, porque, olha, ele mandou tudo em embalagem. A gente vê que ele tá se preocupando, né? Com os produtos, né? A qualidade aí de envio também, né? Pra que os produtos fiquem protegidos. Já vamos tirar aqui esse item aqui. Eu queria muito, porque teve spoiler dele. E realmente, esse item ficou incrível, né? É como se fosse aqui a plaquinha, né? Daquele jogo de Nossos. Eu falava dinossauros mesmo, é o Rex. Eu falava Rex, né? Porque eu era pequeno, quando eu tinha esse jogo aqui, eu era pequeno mesmo. Eu era novinho ainda, pessoal. Novinho de tudo. Opa, consegui colocar aqui, ó. É a qualidade demais. Legal pra ter isso aqui. Isso aqui, pessoal, tranquilamente, a gente pode falar que vale de 15 a 20 reais. Porque é algo exclusivo. É algo pra ficar na sua estante. É muito legal aí pra deixar, juntou com seus jogos ou junto com seus colecionáveis. Esse aqui vai vir pra estante da The Nerd. O legal é que eles perguntaram, né? O número do nosso calçado. Hum, veio personalizada a sacolinha. Olha aqui, ó. Fighters, The King of Fighters. Esse jogo é incrível. E olha aqui, ó. Claro, não vou lembrar o nome dos personagens, pessoal. Lembrando que eu não pesquiso nada pra fazer esse inbox. Chegou a caixa, a gente tá gravando, né? E olha aqui, ó. Olha que legal. Bom, um chinelo personalizado, pessoal. A gente, ainda mais por ser um calçado. A gente pode falar que é 25 reais tranquilamente, tá? E ó, o chinelo é de ótima qualidade. Ele veio cheirando um pouquinho aqui. O que é normal, né? Já que é novinho aí. E veio na caixa fechada. Eu adorei. Irei usar, claro. Não vou colocar no vídeo aí o chinelo junto com meus pés, tá? Então, não peça que não vai ter. Não vai ter. Senão, ó, vai tomar chinelada aqui. Olha, veio um pacotinho aqui. Eu sou horrível pra abrir essas coisas. Né? Aí o pessoal da Treasury Box tá judiando de mim aí, ó. Colocando esse item aqui. Porque eu sou horrível pra abrir esses pacotinhos. Opa, fez barulho. Ah, não acredito que é isso. Eu não acredito, pessoal. Olha, isso aqui vai dar uma nostalgia incrível. Olha o barulho. Você já imaginou o que que é? São três fichas de fliperama. Isso me causou uma nostalgia incrível. Isso aqui eu não vou colocar preço. Mas a nostalgia e a criatividade que deu isso aqui foi incrível. Olha que legal. Se você já jogou o Pac-Man, mais uma vez, bem embalado, tem que ressaltar isso aqui. O mais legal, ele aparenta ser alumínio. Eu não tenho certeza do material. Aqui o Pac-Man, né? O Pac-Man aí pra vocês. Legal, é um abridor de cervejas. É um chaveiro interessante. E a gente pode colocar nele de 10 a 15 reais um chaveiro. Porque é um chaveiro muito bem feito. A qualidade dele mais legal é que é do Pac-Man. Não para de sair dentro da caixa. É incrível. A camiseta. Vamos ver a camiseta. Né? Vamos ver a camiseta. Aqui. Achei aqui pra abrir a camiseta. E tudo... Tá tudo bacana aqui. Já gostei da cor. Né? Eu vou ver primeiro aqui com vocês. Pô, fizeram uma grande referência aí. Realmente ao jogo. Já gostei do pano. Aqui, ó. Realmente a camiseta aí mostrando. Adorei a cor. Principalmente por causa desse detalhe preto. Muito legal mesmo. O tamanho veio certinho. Eu adoro essa malha que eles usam, né? Que é aquela que dá uma esticadinha. Eu gosto muito dessa malha. E camiseta como sempre, 40 reais, né pessoal? Ainda mais por ser exclusiva e personalizada. Mas tinha um item na caixa deles que eu tava esperando muito. Que é... Se você jogou metal slug, né? É slug que fala mesmo? Se eu tiver falando errado aí, vocês chamam a atenção, viu pessoal? Que às vezes, né? O nosso português aí precificado, a gente erra. E aqui tem os personagens, ó. Então eu vou montar rapidinho aí pra vocês. O legal que é grosso aqui. Tem um lugarzinho pra você prender na parede. Bem criativo. E eu já falo pra vocês, pessoal. Fico até em dúvida de dar um preço. Porque é um negócio personalizado. É um negócio muito bem feito. Olhando aqui. A gente pode falar de 30, 40 reais nesse item aqui. Porque, ó. Eu já vi coisa ruim mesmo em loja. Prendendo por 30 reais. Isso aqui tem qualidade. Olha aqui, pessoal. Montei um cenarinho ali, ó. Tava ali atrás montando. Montei rapidinho. Olha, é muita boa a qualidade realmente dele. Pessoal, não tem muito o que falar não. É o preço mesmo que eu falei. Porque, ó. Treasury Box representou aí nessa caixa. E que as outras, assim, que não estiverem nessa qualidade, que vá aprendendo, né? Apesar que os últimos unboxings que eu venho trazendo aqui, a gente percebe que as qualidades das caixas que estamos trazendo aqui pro canal tá ótima. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Fazendo uma somatória e fazendo os cálculos, dá mais ou menos de 160 a 170 reais essa box. Porque veio o chinelo, veio a camiseta, veio aquele painelzinho magnético. Painelzinho o caramba. Painelzaço, né? De ótima qualidade. Os itens que foram, que essa caixa compôs, realmente foram muito bons. Então, a Treasury Box, mais uma vez, de parabéns. E, poxa, realmente eles vão arrebentar novamente aí na batalha das caixas surpresas. Assim como as outras caixas aí que a gente apresentou aqui, olha. Tá vindo caixa de muita qualidade. Então, pessoal. A D&R vai ficando por aqui. Lembrando que eu sempre deixo na descrição aí pra vocês o link da Treasury Box. Se inscreve no nosso canal, dê um like aí pra gente. Curta a nossa página no Facebook, no Twitter e no Instagram. A D&R vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.